Foi nos revelado o nome de um dos membros do Gorosei, de Garcia Saturno, e isso nos deu uma dica muito preciosa sobre os Anciões, principalmente voltado a seus poderes. Sim, eles podem ser tão poderosos que qualquer um vivo, seja marinheiro ou pirata, teria dificuldades em sobreviver em uma luta direta contra eles. E inclusive, uma das suas Akumas no Mi Divinas já pode ter sido revelada e você nem notou. Quer saber quais são os poderes do Gorosei? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vando de Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo muito legal. Os poderes do Gorosei, sim, Akumas no Mi pra lá de poderosas, divinas, assiste até o final porque vai explodir a sua mente esse vídeo, eu tenho certeza. Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever, mas se você já é da pior geração, já faz o que? Já dispara aquele like divino. E agora com vocês, tudo sobre os poderes do Gorosei. Então vamos lá meus amigos, desde a revelação do Gorosei, eu sempre vi esses anciões como sendo fortes combatentes. Porque o seu design apenas grita experiência. Mas com eles apenas sentados em Mary Joys o tempo todo, muitas pessoas, inclusive eu com o passar do tempo, Comecei a pensar que eles eram apenas alguns idosos no comando, agindo de uma forma mais política e acatando as ordens diretas de Insama. Porém, é notório que todos eles tem cicatrizes e um deles até carrega uma espada. Então definitivamente, pelo menos alguns já foram combatentes no passado. Até porque a espada que o Gorosei, que parece o Gandhi, carrega ele não deve usar como bengala. E é quase certeza de ser uma das 12 espadas lendárias. A lendária Shodai Kitetsu. Isso mesmo. E acaba até sendo meio comprovado quando você pega pra comparar as guardas de cada uma dessas espadas que são idênticas. E quando se forja uma espada, o formato dessa guarda é uma espécie de assinatura do ferreiro. Então é fato que a lâmina do Gorosei é muito semelhante a Sandai Kitetsu, que o Zoro tem hoje. E com a Nidai Kitetsu, que o Luffy utilizou em 1 ano. Sabemos que em animes, inclusive, personagens mais velhos não são meros coadjuvantes. E em One Piece, creio que não seja tão diferente em relação ao Gorosei. Mas então quais seriam os poderes do Gorosei caso eles tenham o mesmo? Tem algumas dicas muito boas, galera. Foi nos revelado o nome aí de Jay Garcia Saturno. O que se tornou, digamos, muito revelador. Porque o nome de um personagem ligado a um planeta não pode ser por acaso. E com isso, nasce a ideia de que os outros 4 anciões deveriam ter nomes de planetas também. Gorosei se traduz como 5 estrelas ancias. Mas o kanji de estrela, utilizado por Oda, faz parte da palavra japonesa para planeta. Uma pegadinha na tradução. Portanto, faz sentido que eles recebam nomes de planetas do sistema solar. Que combinaria perfeitamente com essa nomenclatura. Se excluirmos a Terra e incluirmos Plutão, são 8 planetas. Ou seja, 3 armas ancestrais. E o Gorosei, ou 5 planetas anciões. Lembrando que quando Eiichiro Oda começou a escrever a série de One Piece. Plutão ainda era considerado um planeta. Isso só mudou lá por 2006. Então ainda é válida essa conexão. E com o nome de Jay Garcia e Saturno, podemos teorizar o nome dos outros 4 membros do Gorosei. Esses planetas, inclusive, podem ser vistos da Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio. Como um deles é Saturno, os outros devem seguir este esquema de nomenclatura. E isto me faz pensar que... E se há muito tempo atrás houvesse mais de 5 estrelas anciões? E se fossem 8? E se os 3 restantes tivessem os poderes de controlar uma arma ancestral? Mas algo aconteceu com eles. E se os 5 planetas anciões receberam o nome de nossos planetas do Sistema Solar? Não poderia então haver uma chance de um total de 8 armas ancestrais? Uma espécie de conclave era feito por essas lendas, esses deuses. Que decidiam o rumo da humanidade e do mundo. E quem sabe os antigos anciões, os outros 5, traíram o Sol, no caso Nika, e as outras 3 armas ancestrais. Quando se aliaram a nova ordem de Insama para virar o governo mundial. Mas com esses pensamentos, inclusive, quem viu meu vídeo do capítulo 1073, deve se lembrar aqui que eu trouxe até o nome de Insama. Que pode acabar se encaixando nessas nomenclaturas, como sendo a referência para a Terra. Sempre falamos sobre Insama ter algo a ver com o mar, afinal ele é chamado Imu no japonês. E seu nome ao contrário é Umi, que significa mar. Vegapunk revelou que o mar é o pico máximo da mãe natureza nesse mundo. E por isso, usuários de frutos não podem nadar. A mãe natureza, o mar, rejeitou esse poder antinatural das frutas do diabo. E se temos as armas ancestrais e o Gorosei com nomes de planetas, Insama cairia perfeitamente sendo a Terra. Porém, sendo chamado aqui pelo seu nome divino de Gaia, que na mitologia é conhecido como mãe natureza. Gaia pode ser o nome de Insama. E se Insama até controla Uranus, atualmente as coisas fazem mais sentido. Porque na mitologia, Urano é o ancestral de todos os outros deuses. Mas qual o poder de Insama, então, se ele tiver todas essas conexões? Muito provavelmente, galera, o controle de todo o mar. A dica mais gritante pra mim da série é a Arca Noa, na Ilha dos Homens Peixes. Sabemos que nas histórias bíblicas, aonde o Oda se inspirou, esta arca é construída não só pra transportar animais, mas pra aguentar um dilúvio. A velha Wano levantou suas fronteiras à altura de montanhas. E isto pode ter sido feito para aguentar um futuro dilúvio, caso ele venha a acontecer. Se Insama é Gaia e o mar, a infame fruta da água pode até desistir. Quem sabe pode até ser um poder inerente desse elemento que ele controla. Seria um poder arrebatador, sem dúvidas alguma. Agora, e quantos outros Gorosei? Apesar das conexões com armas ancestrais, eu não creio que eles sejam como essas três primordiais. Além do que Poseidon, já vimos, é uma sereia. Pluton, um navio. E Uranus parece ser uma nave voadora. O que não combina aí na temática de arma ancestral com os anciões. Mas corre vira-volta disso tudo aqui. Eles podem ter a Kumas no Mi pra lá de roubadas. Primeiro de tudo, falemos de Shanks o Ruivo. Que foi encontrado em um baú por Gold Roger e Ray lá durante o incidente de God Valley. Também descobrimos uma coisa curiosa. Que Shanks tem a conexão com uma família chamada Figgerland. Tudo isto pelo One Piece Film Red, mas também pelo volume especial que foi feito pelo próprio autor. E aqui, volto a uma ideia que eu sempre compartilho com vocês. Que o Shanks poderia sim ser filho de um nobre mundial. Mas dado como o Gorosei recebeu Shanks, o Ruivo poderia ser descendente de uma casta superior de nobres. Ele poderia ser filho de um dos Gorosei que veio a morrer durante o ataque dos Rocks. E por isso ele tem toda essa aura de intimidação. Seja com a marinha e com o governo mundial. O que me reforça mais isso, é que entre o Gorosei atual, temos esse membro que é nitidamente muito mais jovem. E que pode ter substituído a antiga família de Shanks no topo da hierarquia do governo mundial. Afinal, Shanks, o herdeiro, acabou virando um pirata. Então, guardem essa informação que um dos membros do Gorosei pode ter morrido no incidente de God Valley. Que vocês já vão ter uma explosão mental, eu garanto pra vocês. Voltemos a God Valley. Sabemos que Garp e Roger lutaram contra os Piratas Rocks. Mas eu, e creio que vocês também, sempre ficamos aqui com uma puguinha atrás da orelha. Porque pra ser sincero, por mais que eu adore Roger e Garp, eu não consigo imaginar somente esses dois vencendo os Piratas Rocks. Que tinham Z-Back, Barba Branca, Big Mom, Kaido, Chique Leão Dourado, John, Oshoku e Silver Axe. Vou colocar a Miss Baquinha aqui no meio também. O Z-Back queria matar os dragões celestiais que estavam em God Valley. Mas, por quê? Eles não representam nenhuma espécie de ameaça pra ele. E não deveriam nem mesmo ter importância para o Capitão dos Rocks. É por isso que eu acho que ele realmente queria matar o Gorosei. A mais alta autoridade do mundo. O que o levaria a um grande passo, muito mais perto de se tornar o Rei do Mundo. Só que podemos também tirar uma outra resposta de por que Rocks de Z-Back atacou esses nobres lá em God Valley. E quem pode responder isso é aquele que herdou sua vontade. Barba Negra que vem caçando Akumas Nomi poderosas para completar seus objetivos. Z-Back pode ter tentado fazer o mesmo. E ele queria as Akumas Nomi divinas de cada um dos membros do Gorosei. Suas frutas podem ser a dos cinco deuses celestiais. Que são cinco criaturas míticas que representam as direções cardeais e também os elementos. Essas criaturas míticas são as seguintes. O Dragão Azul do Leste, o Pássaro Vermelho do Sul, o Tigre Branco do Oeste, a Tartaruga Negra do Norte e o Dragão Amarelo do Centro. Curiosamente galera, essas divindades que representam os cinco elementos na mitologia japonesa e chinesa. Casam perfeitamente com a nomenclatura oriental para os cinco planetas que levam o nome de estrelas do elemento X. Ou seja, um exemplo, Saturno é a estrela da Terra e pode ter a fruta do Dragão Amarelo que também representa o elemento Terra. O Tigre Branco do Oeste representa o metal. E esta seria a fruta da estrela de metal de Vênus. A Tartaruga do Norte representa a água. E esta seria a fruta de Mercúrio. O Pássaro Vermelho do Sul que representa o fogo seria a fruta de Marte. E para fechar, o Dragão Azul representa a madeira. E seria a fruta original de Júpiter. E o mais insano é que nesse sistema de nomenclatura que o Oda deve ter se baseado, Os nomes de Urano, Netuno e Plutão não aparecem somente como estrelas e elementos e sim nomeados como reis. Exatamente. Urano, a estrela do rei do céu. Netuno, a estrela do rei do mar. E Plutão, a estrela do rei do submundo. E isso é completamente insano. Só que agora eu pergunto para vocês. Já conseguiram fazer as conexões aí? Se o Gorosei poderia ter uma Zoan mítica baseada nesses guardiões dos elementos da mitologia oriental Que casam perfeitamente com os elementos de seus nomes planetários. Então por que Kaido tem a fruta do Dragão Azul? Como poderia isso? Bom, meus amigos, se lembrem. Kaido obteve o seu fruto do Dragão Azul de Big Mom, curiosamente no incidente de God Valley. Muito possivelmente, o Gorosei que tinha o fruto original do Dragão Azul morreu em batalha. Big Mom conseguiu pegar esse fruto antes da ilha desaparecer e deu para Kaido. E é por isso que um dos Gorosei, inclusive parece ser mais jovem que os outros, também explicaria uma outra bomba da série. Porque Vegapunk tentou replicar especificamente o fruto de Kaido. O Gorosei queria aquela fruta de volta, mas sabiam que não poderiam ir atrás de Kaido depois que ele escapou. Então eles queriam que Vegapunk a recriasse. Falei que explodiu a cabeça, né? Como você pode ver, uma dessas criaturas já é canônica dentro da história com Kaido sendo o usuário atual da fruta do Dragão. Portanto, faz sentido que essas outras frutas divinas também existam e essas poderiam ser os poderes dos planetas anciões. Baneiro isso, né galera? Como explica as coisas se for mesmo para esse caminho, essa conexão? Porque cada planeta nessa nomenclatura tem um elemento que casa perfeitamente com esses guardiões, os cinco guardiões. Aí você tem a fruta do Dragão Azul do Kaido que foi dada a Big Mom, que inclusive é uma dívida eterna. É uma fruta para lá de poderosa, mas a dívida eterna pode ser porque a Big Mom deu para o Kaido uma fruta que pertencia a um dos Gorosei. E aí teríamos as outras quatro frutas surgindo para ser essas frutas divinas. Muito legal as conexões, né? O que você acha disso? Tirou alguma teoria legal? Fez alguma conexão maneira? Compartilha aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos aí no grupo do Zap. E até a próxima. Obrigado por assistir. Fui. 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 Fui.